Olá pessoal, eu me chamo Matheus Guanabara e sou professor de Técnica de Solução de Conflitos aqui na Faculdade Baena de Direito. A minha recomendação hoje para esse giro cultural vai ser uma série, uma série que eu assisti ali em 2020, 2021 e me marcou muito, que é o Gambito da Rainha. Essa é uma série que está no Netflix, dá para assistir, e uma série muito estratégica, onde fala muito relacionado ao jogo de xadrez e as suas estratégias, ou seja, nada a ver com o direito, nada a ver com o nosso dia a dia, mas ela me trouxe muita reflexão sobre o que a gente discute de estratégia, de preparação. O jogo de xadrez, ele parece muito ali com uma negociação, onde você deve preparar-se antes para como vai ser suas estratégias ser adotadas, se preparar como o outro lado deve pensar, qual a jogada que o outro lado deve estar pensando em fazer e qual que você pode antes se defender ou atacar, qual o momento certo de falar, qual o momento certo de ouvir, fazendo analogia com nossa discussão em sala de aula de negociação. Foi a época que se vendeu mais xadrez e mais livros relacionados à estratégia de xadrez, tanto pela febre que essa série teve, tanto pela importância mesmo da estratégia em um jogo de xadrez. Então recomendo isso a vocês, uma série leve e gostosa, mas que a gente consegue fazer essa analogia um pouquinho com o nosso dia a dia em negociação, tá bom? Depois me conta o que vocês acharam. Tchau, tchau!